Música Vem a nossa professora de balé, Gália Fizio, com vocês! Aplausos 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 Beijando os lábios no chão, Às vezes se parecem Um botão de rosa E transformando-se em flor A bailarina bailando tem um bebido amor A menina bailarina, a bailarina menina A menina bailarina, a bailarina Toda a baleia ilumina Corre, dança, sal da paz Oito GDs pelo ar Peixes dourados Tadando as águas claras no mar Geometricamente, lindo, vale o disco assina O anjo passando sobre as pérolas da flor A menina bailarina, a bailarina menina A menina bailarina, toda a plateia ilumina A manina bailarina É uma mensagem A menina bailarina A menina bailarina Tchau, tchau.